Hello everyone! Você sabe o que significa a expressão to make matters worse? To make matters worse significa para piorar as coisas ou para piorar a situação. Então, vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat people, let's go! E para piorar as coisas, começou a chover novamente. Ela está sendo demitida de seu trabalho e para piorar a situação, ela acabou de comprar uma casa. E para piorar as coisas, ele estava bem atrás de mim. E para fazer matters worse, ele estava estando bem atrás de mim. E para fazer matters worse, ele estava estando bem atrás de mim. Não diga nada! Você apenas piorará as coisas. Falar com sua mãe assim está apenas piorando a situação. Não se sinta para baixo, isso apenas piorará as coisas. Por favor, não piorem a situação. Ele piorou as coisas lendo os e-mails dela em voz alta. Excellent! Faça agora uma frase usando to make matters worse nos comentários aqui embaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhore o seu inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o seu inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação, para todos os níveis e a preços acessíveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marcar uma aula experimental gratuita com a gente. Fica aqui um grande abraço e até a próxima aula!